Olá pessoal, hoje eu recebi dois e-mails muito importantes e queria conversar com vocês. Um deles foi da Camila e a Camila me diz, doutor, quais seriam as minhas reais chances de gravidez com o hormônio antimuliliano baixo? A Camila tem 32 anos e ela está bastante preocupada com as chances de gravidez que ela possa ter. Acontece que temos uma falência ovariana prematura com o hormônio antimuliliano de 0,22 ou 0,2. O que significa isso? Quando nós temos um fator de reserva ovariana diminuída, o principal ponto para conseguir uma gravidez não é a reserva ovariana. A reserva ovariana vai nos limitar em algumas vezes a quantidade de óvulos, mas não vai nos limitar a qualidade. Claro que sim, precisamos considerar qual que é a causa pela qual nós temos essa baixa reserva ovariana, porque dependendo do fator, a qualidade também pode estar afetada. Mas o hormônio antimuliliano baixo ou falência ovariana não necessariamente corresponde com baixa qualidade e com baixa taxa de gravidez. O que sim está acontecendo normalmente é que o número de óvulos vai ser menor e talvez precisemos de um número maior de tentativas. O segundo e-mail que recebi hoje na verdade foi uma mensagem pelo WhatsApp de uma paciente muito querida, que hoje estamos todos muito felizes, porque ela tem 41 anos, 41 anos, totalmente diferente do que a Camila tem, que são 32. E essa paciente de 41 anos, que dou parabéns para ela, hoje ela recebeu seu resultado, não recebeu, ela fez, ela fez, na verdade, em contra das nossas orientações, ela fez o teste de gravidez antes do orientado. E ela teve transferência de embrião único com hormônio antimuliliano de 0,25 e com 41 anos. Isto, e hoje ela tem o teste de gravidez positivo. Então, aproveito para compartilhar com vocês, não porque isto seja para dizer, olha, nós conseguimos. Não, senão para dar esperanças para aquelas pessoas que têm hormônio antimuliliano baixo e que não têm acesso a tratamentos específicos. Acontece que, quando você realiza mínima estimulação para este tipo de pacientes, você vai evitar o uso exagerado de medicamentos, você vai conseguir o número de óvulos que provavelmente conseguiria, igual do que com uma estimulação convencional, então, e você consegue diminuir o custo também secundariamente. O principal objetivo da mínima estimulação é a personalização do tratamento para a necessidade que você tem. Então, se nós vamos ter só um ou dois folículos e temos um FSH de 18 ou 19, nós não vamos precisar estimular ou com grandes dosagens. Acontece que não são todos os centros que têm treinamento para este tipo de tratamentos. Então, esse é o grande ponto, a personalização do tratamento para este perfil de pacientes. Então, Camila, realmente este vídeo eu fiz um pouco para você, para te comentar. Não podemos, não posso dizer, às vezes, olha, eu queria compartilhar isto para vocês, para todos, né? Porque temos muitas pacientes que, às vezes, vão ficar muito chateadas, muitas vezes os médicos falam, olha, até ouvi-se, olha, se você tiver um hormônio antimulheriano abaixo de 1, é ovo doação. Eu acho muito errado. Sim, precisamos de tratamentos específicos para conseguir 1, 2, 3, 4 óvulos. Sim, precisamos de tratamentos específicos para que o desgaste da paciente durante este tratamento, o investimento não seja de uma enorme quantidade de medicamentos para ter 1 ou 2 óvulos. Então, este é o ponto mais importante. A personalização do tratamento em pacientes com baixa reserva ovariana. E o outro ponto, a personalização é exatamente isto. Personalização quer dizer que cada tratamento pode ser diferente. Estou realizando um tratamento de uma paciente com baixa reserva ovariana agora, e ela fez duas, foram duas estimulações. As duas estimulações estão sendo totalmente diferentes. A mesma paciente, minifive, 2 meses diferentes, e está sendo diferente. Por quê? Porque todo mês, a quantidade de óvulos, como nós vamos reagindo a esse ciclo, pode ser diferente. E se nós utilizamos, por exemplo, o medicamento, o serofeno e clomídeo, ou esse, se trata de clomifeno, em dosagens altas, em certos momentos, nós vamos ter uma complicação, que significa o FSH, que já estava alto porque tem uma baixa reserva ovariana, o cérebro diz, olha, eu tenho poucos folículos, vamos aumentar o hormônio folículo estimulante. Se nós damos ainda mais medicamentos, se nós vamos ainda utilizar mais medicamento, para que suba ainda mais, esse FSH vai ficar tão alto de que os folículos não vão crescer. Estes são pontos técnicos que quem está acostumado a cuidar desse tipo de pacientes, sabe como funciona essa fisiologia desses folículos. Então, bom, fico muito feliz de que tem muita gente aqui, e queria também convidar vocês para o bate-papo de amanhã, amanhã talvez seja um pouquinho mais cedo, mas vamos falar de hidrossalpim, até iria entrar agora para falar disso, mas vou ler um pouco das perguntas, estamos tendo aqui várias perguntas, obrigado a todos por estarem aí, compartilhem aqui, compartilhem, 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 e vamos ver, o Italita, Vanessa, Michele, Jussi, Patrícia, Laine, Jéssica, Márcia, com 36 também, baixa quantidade de óvulos, sim, quanto maior o tempo e menor a reserva ovariana, às vezes vamos precisar de mais tentativas ou juntar mais, mas esses detalhes depois explicam outro em algum dúvida de fertilidade para vocês, específico de como funciona a Minifib em pacientes com baixa reserva. Mas quanto mais novos somos, mais fácil conseguir gravidez. Então, a baixa reserva ovariana, e a mensagem é essa, a baixa reserva ovariana nos diz de que vamos ter poucos folículos e não que não vamos conseguir. A Juliane te mandei mensagem no Face sobre meus embriões, me pergunta, não vi. Juliane, tem coisas que eu não posso opinar às vezes, mas já falo para vocês. A Gavi, meu hormônio antimuliliano deu 1.7, tenho 32 anos, isso é um hormônio antimuliliano relativamente baixo, é sempre baixo, tenho chance de conseguir. Gavi, o que acabei de falar, nós temos gravidez com hormônio antimuliliano de 0,2 em pacientes de 41 anos. Então, hormônio antimuliliano, tudo o que eu falei já responde a tua pergunta. Importantíssimo, importantíssimo. Só um exame de hormônio antimuliliano, eu não posso dar uma opinião e dizer sim, você é gravida ou não. Porque eu não sei como está a qualidade do sêmen, eu não sei se o sêmen é bom, eu não sei se a qualidade dos óvulos é boa, mas isto depende de cada pessoa. Só pela hormônio antimuliliano não conseguimos dizer sim, você é gravida ou você não é gravida. Então, existem inúmeros fatores pelos quais, às vezes, as perguntas que vocês fazem, eu não respondo tão amplamente como se fosse quando estão numa consulta. Por quê? Não conheço nem o espermograma do marido, é impossível dizer, não, tenta tranquila que você vai engravidar e o marido tem um milhão de espermatozoides em casa, por exemplo. Saibam entender esses pontos quando vocês me perguntam. Muito bem, Ana Karina, um abraço, obrigado aí, Cristiane também, Mari, um abraço, Carla, um abraço, Marciliane, meu hormônio antimuliliano deu 23,5, eu tenho 31, é bom, com o risco de hiperestímulo é muito alto, suspeitosamente muito alto, ou seja, suspeita demais, acho meio estranho até tão alto. Mas consultem com o seu médico, sim, e hormônio antimuliliano alto aumenta o risco de hiperestímulo, muito cuidado. Boas tardes, diz Estela Maris, desde Catamarca, um abraço para vocês, Estela Maris. Ana Paula, um abraço, Camila, Alessandra, oi, a Josi, obrigado Josi, a Mari, Aline, meu FSH subiu para 12,9 nesse ciclo, era 9,8, hormônio antimuliliano 0,3. Isso me traz, que perspectiva, tenho 35 anos, já de gravidez natural, a depressão já bateu aqui. Aline, para dizer, ou seja, existem muitas mulheres que vão ter um hormônio antimuliliano baixo e que nunca vão perceber. Elas vão ter um hormônio antimuliliano baixo, vão estar tentando em casa, vão engravidar sozinhas e nunca vão perceber que tiveram hormônio antimuliliano baixo. Depois engravidam, ficam 3, 4 anos e às vezes podem ter, começar a ter ciclos irregulares. Então, só a baixa quantidade não quer dizer que você não engravide. O que nós precisamos fazer uma mulher de 35 anos que tem uma baixa reserva ovariana? Quanto tempo vou tentar de maneira natural? Ah, eu posso tentar um ano? Eu não sugiro. Principalmente, acima dos 35 anos, 6 meses que não engravidamos e precisamos buscar ajuda. Então, Aline, sugiro sempre, ótimo espermograma no lugar especializado e estar acompanhada. Não precisa se estressar e sair correndo, sim precisa tomar conta e se cuidar. Então, tentamos 6 meses, mas antes disso, avaliação com o médico, saber se as trompas estão boas, saber se o espermograma no lugar reconhecido está normal e aí que nós vamos poder dar uma opinião certeira. Márcio, obrigado, um abraço para vocês. Jordânia, boa tarde. Mariana, entrou aí, boa tarde. Cristiane, doutor, fiz e coloquei 3 glastocistos e não deu certo. O que pode ter acontecido? Difícil, Cristiane, de saber. Realmente, tem que conhecer o caso para saber. São muitos embriões, muitos embriões, realmente, para ter transferido. Alessandra, doutor, fale de PGD da próxima vez. Vamos anotar aqui. Realmente, estou anotando todos os temas que vocês me falem. Eu anoto aqui e vamos falando durante os bate-papos. Estou ficando muito estressada, com dor de cabeça, cólicas, doutor, é normal. Então, Vanessa, às vezes, o uso do medicamento, ele faz que você tenha dor de cabeça. Pode tomar Chilinol. Bom, estamos fazendo consultas aqui. Essa paciente, essa paciente, só para vocês saberem, é paciente. Quem estava respondendo é paciente que eu conheço. Não é qualquer paciente. Luciane, opa, tudo bem? Um abraço. Hormônio antimulheriano de 1,29 a 2 anos. Quanto estaria em teoria hoje? Mariana, muito difícil de te dizer. Depende muito da tua idade, tá? Mas 1,29 em 2 anos, ele vai diminuindo constantemente. Não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ele diminui constantemente. Camila, a Ju, eu fiz um antimulheriano no começo do ano, que deu 1,27. Tinha 33 anos. Fiz a minha primeira fibra com estimulação normal. Tive 18 óvulos e 11 maduros. Meu marido tem oligospermia severa 1,27 com uma estimulação forte, realmente pode conseguir. Acima de ou, nós esperamos conseguir, às vezes, mais do que 8 a 10 folículos. Gabi, boa tarde. Ingrid, meu hormônio antimulheriano deu 0,36. Tenho 34 anos, consegui só 2 folículos. Do 1 fertilizou, tive positivo, mas não evoluiu. Será que consigo ter mais folículos para tentar de novo? 0,36? Esperaria de 1 a 4. Então, não é tanto, sim, talvez, acompanhando, personalizando, às vezes, conseguimos todos juntos, né? Mas isto é muito difícil. Já fisicamente, ou seja, fisiologicamente, já é normal ter os folículos um pouquinho diferentes. Então, por mais que eu tenha 4 ou 5, não sempre vou conseguir que estejam todos maduros. Mas faz parte da técnica de tratamento tentar conseguir que cresça mais do que 1 e que eles não cresçam tão separados um do outro, Ingrid. Doutor, com 20 mil espermatozoides, pode dar certo a FIVI? Sim, Jordânia. E precisa ver que estejam vivos, de boa qualidade, mas sim, com 1 espermatozoide, 1 espermatozoide, uma FIVI pode dar certo. Marciliane me pergunta, A Luciane, primeiro, muda de um ano para o outro, a reserva ovariana, ele conta quantos óvulos você tem. Não conta, senão ele é um hormônio produzido pela quantidade de óvulos que você tem se preparando para ovular. Então, se você tem mais, o hormônio antimulheriano vai ser maior. Se você tem menos, vai ser menor. E o tempo todo que você tem ovulações, esse número vai diminuindo. Então, é normal, é como o meu cabelo, todo o tempo ele vai diminuindo. O hormônio antimulheriano também, com a idade, vai diminuindo, até que chegamos na menopausa. Marciliane diz, LH de 3, FSH, hormônio antimulheriano 23, a medição recomendada é a doce mínima para não ter hiperestímulo. Correto. Se temos hormônio antimulheriano muito alto, alto risco de hiperestímulo. Maridos vasectomizados, ótimo ponto também, Luciane, vamos anotar aqui, vasectomizados. É interessante, muito interessante, é muito fácil de resolver, mas é muito bem. 34 anos, é bom ou é ruim? É muito bom, Mariana. Cristina, doutor, meu antimulheriano deu 1.66, tenho 44 anos, é um hormônio antimulheriano muito alto para os 44 anos. É muito alto. Ainda tenho chances com meus óvulos? Cristina, o hormônio antimulheriano nos diz a quantidade que nós temos. Isto pode chegar a facilitar, né, facilitar por quê? Porque em cada tentativa você vai conseguir um pouco a mais. Cristina, se você deseja engravidar, precisa de uma consulta urgente. Urgente significa, não posso esperar até o ano que vem para fazer uma consulta e depois ver em fevereiro, em abril, porque o tempo realmente é o principal fator de gravidez, tá bom? E 44 anos, estamos extremamente no limite. Ah, Ju, meu FSH está normal? Posso tomar o Clomid? Só o óvulo do lado de hidrossalpim, de outro lado não. Ju, não podemos indicar medicamentos e eu nunca sugiro tomar Clomid por conta sem acompanhamento. Jamais. Para a idade de 30 anos, qual seria o resultado bom do antimulheriano? Hum, é difícil de dizer. Não quero responder essa pergunta, Luciana, desculpa. Doutor, hormônio de mineria caindo bruscamente de 2.9 a 0.82 agora. Me, eu conheço o teu caso, esse 2.9, acho que não é muito real. Tá bom? Então, acho que esse 2.9 a gente pode discutir pessoalmente esse dado, mas não estou tão feliz. Pelo que eu lembro, nunca tivemos uma quantidade de óvulos mais bom. Bom, te convido a fazer pessoalmente essa discussão. Camila, tem o FSH e LH menopausados, hormônio antimulheriano 0.02, porém estava com um folículo dominante na segunda-feira e vários anos atrás. Sentia dor da ovulação. Dor da ovulação e desde ontem parou meu muco. Acho que rompeu. Se namorei de lentil, acho que tem chance de conseguir natural nesse ciclo. Se você ovulou, você teve relações e está mais ou menos na metade do ciclo, existem sempre chances. Se tuas tropas são pérvias e teu marido tem espermatozoides, existem chances, sim. Sugiro o que, Camila? Acompanhamento. Hormônio antimulheriano 0.02. É muito baixo. Como você diz, LH, FSH, menopausados. Mas, tenho certeza que se você fazia uma avaliação com folículos de 17 milímetros e via como que estava tudo, provavelmente eles estavam mudados. Se você tem menos de 45 anos e tem esse hormônio antimulheriano, é porque você tem provavelmente uma falência ovariana. Mas qual que é a causa? Como é possível que você tenha tão pouquinhos? Então, de novo, a idade é o principal fator de chances de gravidez. A idade e não tanto o hormônio antimulheriano. Boa noite, boa tarde, Flávia. Doutor, o que é adenomiose? Atrapalha a FIVI? A adenomiose é a presença de glândulas que estariam bem no centro do útero, só que elas estão no meio do útero e, às vezes, pode atrapalhar. Mas, é difícil de tratar, mas não é que você não vai conseguir engravidar. Meu hormônio antimulheriano é 0,22. Será que tenho chances, Camila? De novo, como a resposta que falei para vocês, depende principalmente da idade. Michele, preciso me preocupar? Michele, temos que cuidar. Temos que cuidar e não ficar esperando se nosso objetivo é gravidez a longo prazo. Muito obrigado pela resposta, diz a Jordânia. De nada, são vocês que fazem essas dúvidas. Todas as suas dúvidas eu vou anotando aqui e depois eu vou respondendo também. Vou marcar um abraço. Michele, te espero. Luciane, quem tem cisto hemorrágico? Se fizer retirado, diminuiu a adenomiolheriano? Verdade, verdade. Cisto hemorrágico, a menos que seja uma urgência, não precisam retirar. Anticoncepcional e ele some. Silvana, bem-vinda. Camila, obrigada. Ótimo, Camila, obrigado. Fico feliz de estar ajudando. Michele, laparoscopia, às vezes diminui. A laparoscopia pode diminuir, sim, a reserva ovariana. A mel, iniciei minha filha em Pernambuco, tenho 40 anos, estimulação 8 óvulos, muito bem, 6 maduros, ótimo pra idade, 4 fertilizaram, 3 chacarabaroscistos, enviaram para estúdio PGD. Se estimular de novo, quantos óvulos posso vir a ter? O segonal, 300. A mesma coisa, mel, assim, cada mês pode mudar, os meses podem mudar a quantidade de óvulos, tá bom? Isso vocês têm que saber, que cada mês podemos ter uma quantidade diferente, sobretudo se temos reserva ovariana baixa. Infecções em hidrossalpinde, salpindite, etc., com relação a FIVI. Como tema, Mariana, acho que Mariana não prestou atenção no nosso convite de ontem. O tema de amanhã é hidrossalpinde. Então, Mariana, amanhã te espero para falar de hidrossalpinde com você. A parecida está aí. Muito bem, pessoal, levamos 20 minutos, entrei para falar, 2 minutos e meio. Mais perguntas. Você acha que o laboratório influencia no resultado do hormônio antimuleriano? Sim, às vezes sim. Sugiro laboratórios mais reconhecidos. Nós usamos alguns padrões de qualidade que temos aqui, porque já tivemos várias alterações. Vou responder as últimas três, porque vocês não param de mandar perguntas. É amanhã o bate-papo, né? Não é hoje, mas vamos lá. Minha amiga perguntou hoje, ela tem SOP e suas trompas são imóveis. Recomenda a FIVI ou a videolaparoscopia primeiro? Precisamos, precisa discutir isso com o seu médico, tá? Por quê? Idade é um ponto. As trompas, qual que é a afetação? Por que essas trompas estão alteradas? Estão alteradas, estão duras? As chances de devolver essas trompas à vitalidade normal é difícil, mas são opções. Laqueadura, duas gestações, vou tentar FIVI que terá gerado as chances de aumentar de dar positivo. Jordânia, quem teve filhos, já tem comprovado de que o óvulo espermatozoide funciona e o útero também. Então, isto nos deixa um pouquinho mais perto do nosso resultado final. Boa tarde, doutor, diz Ana Paula. Ótimo, te espero, Ana Paula. Camila, hormônio antimulheriano 02, 32 anos, tenho chance. Camila, falamos ao respeito da idade. Camila, acho que perguntou quatro vezes a mesma coisa. Camila, assim, eu não posso responder pessoalmente cada caso, como falei para vocês, porque depende também dos fatores masculinos e de outros antecedentes ou resultado. Mas o hormônio antimulheriano, ele nos marca a quantidade e não as chances de gravidez. E como comecei falando, hoje estamos festejando aqui, porque tivemos uma paciente de 41 anos com o hormônio antimulheriano de 0,25, que hoje me mandou o resultado positivo que fez o teste de urina. Então, transferindo um único embrião. Então, isto é um comentário para que vocês considerem, para que vocês considerem, para quem está tentando, para não desistir, mas sim se preocupar em cuidar nessa fase que estamos com baixa reserva ovariana. O mais importante é cuidar. Obrigado, queria ter tido a chance de fazer com o senhor, meu. Será bem-vinda, doutor, descobri ontem que estou grávida, aparecida. Parabéns para você, aparecida. Parabéns. Ficamos felizes. A Grazi está aí, um abraço. Compartilhe, meninas, quem acabou de entrar e para quem não me conhece... Para quem não me conhece, eu sou o doutor Júlio Vogetti, especialista em fertilidade. Utilizamos técnicas minimamente invasivas, principalmente a técnica de mini-five, que é a personalização do tratamento, ajudando muitas mulheres que têm reserva normal, mas que mais se beneficia com o nosso tratamento são as que têm baixa reserva ovariana. Por quê? Porque essa personalização vai fazer uma grande diferença no resultado em quem tem poucos óvulos, em quem tem hormônio antimuleriano mais baixo. 80% dos meus pacientes têm hormônio antimuleriano abaixo de 0, 6, diria. Muito bem. Me pergunta aqui, a Gabi, somos oito a favor da Huntington. Alessandra, concordo com o doutor Júlio Huntington. Meninas, Alessandra, aqui em São Paulo, né? Meninas, na verdade, tenho várias pacientes de São Paulo, mas são várias. Hoje atendi uma, não sei se ela está aí entre vocês, mas ela demora uma hora e meia para chegar aqui em Campinas. O laboratório da Huntington é um laboratório muito bom, não conheço tantos detalhes, mas eu sei que é bom. Mas nosso laboratório que eu utilizo é a Androfert e realmente temos alguns detalhes que não são todos os laboratórios que têm. Nossos resultados realmente são muito bons. E muito bons porque cuidamos de muitos detalhes. Então, às vezes, essas pequenas viagens e realmente tenho pacientes de Santos que vêm aqui, pacientes do Rio, pacientes de... de onde? Bom, pacientes do Nordeste, pacientes de Brasília, muitas pacientes que são de fora. Então, que eu tenha resultados com um óvulo, com dois óvulos, que consiga blastocistos, isto me faz, me dá uma tranquilidade que eu não sei se eu conseguiria em qualquer laboratório. Qualquer laboratório eu não falo por... Qualquer laboratório eu não falo de que a Huntington é qualquer laboratório, senão que é um laboratório onde eu não tenho costume. E outro detalhe, a Androfert para pacientes que trabalhamos com Minifive tem os custos diferenciados. Por quê? Porque nós temos planejamentos e pacientes, por exemplo, elas vêm e planejamos com o objetivo de... planejamos com o objetivo de embriões normais ou embriões de boa qualidade. Olha, nosso objetivo de tratamento, por mais que você tiver um hormônio antimuliano de 0,2, vai ser, objetivo, dois blastocistos de ótima qualidade como mínimo para transferir. Isto, tendo um, dois ou três óvulos, não é uma meta tão fácil. Então, é por isto que nós utilizamos este tipo de... este laboratório. E não posso fazer meus tratamentos em qualquer laboratório. Por quê? Porque não vão ser todos os laboratórios que estão esperando. E também, quando a gente planeja, olha, nosso laboratório vai ser... vamos fazer três ciclos, o laboratório não tem o mesmo custo que vocês teriam em laboratórios comuns. Então, eu faço tratamentos especializados, tratamentos personalizados que são totalmente diferentes aos convencionais. E o laboratório Androfert, ele cuida destas pacientes também de uma maneira diferente. Então, isto até tem um efeito na parte financeira, que é o que permite, às vezes, que a gente consiga fazer um, dois, três ciclos. Realmente faz diferença. Hoje em consultar, eu acho, não vi aí alguma das nossas amigas que está fazendo tratamento aqui, porque eu acho que já fizeram em alguns lugares diferentes. Convido vocês a me visitarem aqui, ou consulta em São Paulo, para essas oito meninas que estão aí, e estar, estar porque eu acho, olha, tem um paciente de São Paulo que me diz, doutor Júlio, eu demoro uma hora e quarenta para chegar no meu trabalho, eu demoro uma hora e vinte para chegar aqui. Então, eles não têm tantas dificuldades. Mas, bom, Márcio diz, aqui está, olha, Petrolina Pernambuco, em breve consulta com você, doutor, se estou aguardando um e-mail, vejo, Carola, que está aí, um abraço, Camila de Piracicaba, um abraço, Mariana, Gabi, aparecida, ótimo, Márcio, laboratório Bom e Androfert, clínica de andrologia, esse é o nosso laboratório, Mel, doutor, está de parabéns, muita humildade e sabedoria, muito obrigado, muito obrigado, meu, Mari, doutor, além da baixa reserva, tinham dificuldades de pisar endométrio, como seria uma FIVI nesse caso? Baixa reserva, em geral, nós vamos congelar os embriões, então depois nos preocupamos pelo endométrio. Acontece que pacientes que têm poucos folículos vão ter estragão mais baixo, etc, etc, então o endométrio vai se cuidar depois. Nós já temos claríssimo que se vou congelar meu embrião e tenho um endométrio em ótima qualidade, vou ter maiores chances do que se eu faço um embrião e transfiro direto ao fresco. Muito bem, Grazi, boa sorte para você, Grazi, transferiu um único embrião, Silvânia, está aí, excelente, sou um embriologista há 17 anos, amo, ótimo. Cristina, um abraço para você, obrigado pelos elogios a isso, Helen, um abraço. Meninas, levamos quanto? Eu não almocei ainda, levamos meia hora aqui já, um abraço para todas vocês, quis fazer esse debate, esse dúvida de fertilidade, passar essa mensagem para vocês, para dar esperança, sim, temos que tomar conta, temos que cuidar, então compartilhem, compartilhem, por que compartilhem? Por que eu penso em compartilhar? Assim como vocês se sentem ajudadas, tem muitas mulheres que têm às vezes hormônio antibuleiro no baixo e elas decidem desistir, ou às vezes o médico pode não ter tanta confiança no tipo de tratamentos que eles têm disponíveis e não é que esteja errado. Se você tem uma técnica que tem muitas limitações, para quem tem um hormônio antibuleiro muito baixo e a única opção é ovo doação, talvez você vai sugerir essa técnica. Aqui nós somos especializados em pacientes com baixa reserva ovariana, então a ovo doação é o último passo e na ovo doação pode esperar também. Então compartilhem, muitas vezes vão estar ajudando outras pessoas assim como vocês se sentem ajudadas hoje. Um abraço para vocês, espero vocês amanhã, seis e meia da tarde, seis, seis e meia, acho que vou tentar estar um pouquinho mais cedo para não atrasar. Um grande abraço e espero vocês até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.